Está a crescer e está a cerca de 5 metros, 10 metros de sua casa. Tá. Dá. E vão sair, vão lá, mas eu tenho uma pessoa que está agora a acertar. A acertar, a acertar, a acertar aqui. Oi, gostaram muito, eu morro a este barulho, porque eu já sofro a cabeça, a coisa das 10. A acertar, por tudo, por a cabeça, e que cabeça, e que cabeça, e que tem... A acertar, a acertar, a acertar, a acertar. É. Gostou a crescer, a pista é a cerca de 5 metros, 10 metros de sua casa. Tá. E vou sair, vou mudar como é, já tem uma pessoa que está agora a acertar. E outro. 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 E um. E outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.